Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Para mais uma live aqui abordando o assunto da Terra Santa, abordando Israel. Mas como vocês têm acompanhado o canal do Fernando Betete, eu sempre que possível convido pessoas para darem os seus pontos de vista. E hoje temos um convidado especial, que é o Rav Yaakov Garendashti, um profundo estudioso da Torá. E sempre que se fala sobre Israel na grande mídia, sempre tem repercussão. É impressionante como um país tão pequeno, ele movimenta as emoções do mundo inteiro. Logicamente, de forma polarizada. Uns apoiando e outros não apoiando. Mas o meu convidado vai nos ajudar hoje aqui a entender, principalmente, um pouquinho dessa história do judaísmo. Rav Yaakov, muito obrigado por ter aceito o meu convite aqui no canal do Fernando Betete. E a primeira pergunta que eu faço é, por que que Israel é tão importante? Por que que Israel movimenta essa paixão no mundo inteiro? Pessoas apoiando, outras pessoas não apoiando. E qualquer coisa que acontece em Israel vira manchete mundial. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fernando, pelo convite. Muito prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes aí do Brasil inteiro. Veja, é uma pergunta boa. Realmente, a gente olha na Rússia. Ninguém lembra mais da Rússia e Ucrânia, depois que começou o conflito em Israel. Não que lá seja menos do que está acontecendo em Israel. Muito pelo contrário, lá os mortos são muito maiores. Mas realmente a gente pode perceber que Israel é o centro do mundo. E por que, na minha opinião, lá é um local muito sagrado. Lá a presença divina se encontra com muita propriedade revelada. Lá foi o local onde foi construído o Beit HaMikdash, ou seja, os dois templos, tanto o templo de Salomão quanto o templo de Esdra depois. E o Heródio se reformou depois. Então, lá é a Terra Santa. De lá sai energia para o mundo inteiro. Então, às vezes, as pessoas podem, de uma forma consciente, entender isso. Mas lá no fundo, no subconsciente, eles têm essa noção que lá é o centro mundial. A energia pela Kabbalah, a energia do mundo, desce por Israel. De lá se espalha para o mundo inteiro. A bênção para o mundo desce através de Israel. De lá se espalha para o mundo inteiro. Então, quando acontece qualquer coisa lá, é o centro de atenção, tanto do lado positivo como do lado negativo, como você mencionou. As pessoas que estão mais conectadas com a santidade, elas olham de uma forma positiva. E aquelas que até esse momento não estão, elas olham de uma forma negativa. Deus criou o mundo, Ele criou no mundo duas forças. A força positiva e a negativa. A santidade e a impureza. E quando a gente mexe lá na Terra Santa, essas forças, elas se manifestam. Nós podemos ver isso na Torá, na porção semanal da Torá, que estudamos semana passada. Nós temos o Esaú e Jacó. Rebeca estava grávida. Ela tinha contrações quando ela passava na frente de uma sinagoga. Jacó queria sair. Ela tinha contrações quando passava na frente de alguma casa idólatra. Esaú queria sair. Ela foi buscar a Deus, foi buscar o profeta. O profeta falou, tem duas forças, dois gêmeos no seu ventre. E quando um se fortalece, o outro também tenta se esforçar para fazer corpo, fazer frente a frente ao outro. Então, está acontecendo agora. As duas forças, nós vemos elas combatendo aqui. Tá. Agora, já que você começou nessa parte histórica, essa perseguição ao povo judeu vem desde lá de trás. Faz um resumo dessa perseguição, Rábio e Jacob, por gentileza. Ok, Fernando. Veja bem. Os judeus foram perseguidos desde os primórdios. Começando com os egípcios, depois os caldeus, babilônios, persas, gregos, romanos, e depois na Idade Média inteira nós tivemos cruzadas onde dizimaram comunidades grandes judaicas. Tivemos inquisição, tivemos libelos de sangue, tivemos pogrons. Fomos expulsos da Espanha em 1492. fomos expulsos também da França e da Inglaterra. Inúmeras vezes, em cada geração, se levantaram pessoas procurando dizimar o povo judeu, expulsar o povo judeu, perseguindo o povo judeu. É algo milenar dessa perseguição. É verdade. Como é que eu posso, talvez, interpretar e explicar esse fato? Esse fato, ele tem uma origem, uma consciência errada por parte dos povos. Os povos, eles interpretam o seguinte, no momento em que Deus entregou a Torá ao povo judeu, no Monte Sinai, através de Moisés, ele escolheu o povo judeu como o povo eleito. Isso causa, na mentalidade dos povos, algo errado, achando, criando uma inveja, aliás. Então, por exemplo, vou pegar algo mais recente, o terrível, maldito Hitler, que ele quis acabar com o povo judeu. Qual era o problema verdadeiro dele? Ele criou, na mentalidade dele, a raça ariana, que seria uma raça pura. Então, quantos judeus estão na face da terra? Isso é uma ameaça à raça pura dele, porque tem uma raça que foi escolhida por Deus, que foi purificada por Deus. Então, ele tentou dizimar o povo judeu. Você pega mais dois mil anos atrás. Qual foi a origem do cristianismo? Eles argumentaram o novo pacto com Deus. Eles disseram, esse pacto é antigo, esse testamento é antigo, agora Deus mudou de ideia. Vocês não são os mais escolhidos. Agora tem um outro pacto que foi feito conosco. Ou seja, essa é a origem do antissemitismo em geral. uma ideia errada é que o povo judeu foi o povo escolhido. Ok? E por isso, esses dois mil anos de perseguição, como eu mencionei, inquisição, libelos de sangue, pogroms, cruzadas, etc. Pois bem, qual é a visão correta, retificada disso tudo? Deus, ele quer toda a humanidade. Deus não quer somente o povo judeu. É claro que Deus, ele chamou o povo judeu no Monte Sinai, e deu para eles uma missão, deu para eles a Torá e várias mitzvotas, preceitos para cumprir. Mas o que pouca gente sabe até o momento é que naquele momento Deus também chamou toda a humanidade, entregou para toda a humanidade sete preceitos básicos que tem muitas desmembrações, que são as sete leis dos filhos de Noé, que esse é um pacto também que Deus fez com toda a humanidade. Ou seja, uma pessoa, ela não precisa ser judia para ser amada e benquista por Deus. Ela não precisa ser judia para servir a Deus. Ela tem uma missão divina que foi entrega para ela. Ela tem sete leis importantes que Deus entregou para ela. Onde estão essas leis? Estão na Torá. E o povo judeu tem também essa missão de ensinar isso para toda a humanidade. Então, o povo judeu, junto com os não judeus, eles juntos trabalhando, eles podem levar o mundo à sua retificação, levar o mundo à sua perfeição, trazer a redenção final para toda a humanidade. Onde, como fala Zacarias, nesse momento, toda a humanidade dará os braços, dará as mãos para servir a Deus em conjunto, juntos, ombro a ombro, de braços dados. Ou seja, todos nós, toda a humanidade, somos um exército divino. E cada um de nós, juntos, tem uma missão de retificar esse mundo. Onde está essa missão, esse plano? Está na Torá. E cabe ao povo judeu sim ensinar. mas todos nós temos um papel na criação. E quando a humanidade entender isso, então aí vai acabar essas perseguições. Porque a origem da perseguição, como eu falei, vem de uma inveja infundada. Quando a pessoa perceber que ela é importante para Deus, como ela foi criada, ela não precisa ser um judeu, ela não precisa se converter ao judaísmo. Ela tem uma missão no contexto da forma como ela foi criada. Aí sim, todos nós juntos vamos trazer redenção. Se, por exemplo, hoje lá em dia, em Gaza, os terroristas entendessem isso, que eles foram criados por Deus. E que eles têm uma missão que Deus deu para eles. Então a gente estaria vivendo em paz. Uma harmonia total como será na era da redenção. Veja, nós aqui no Brasil, estamos tentando fazer a nossa parte, o nosso papel. Nós, no movimento Benenor Brasil, nós tentamos ensinar isso para todo mundo. Graças a Deus, como falamos em hebraico, Baruch Hashem, nós podemos ver que existe no Brasil hoje milhares e milhares e milhares de pessoas que pegaram essa mensagem, que entenderam que junto com o povo judeu estão já tentando servir a Deus da forma correta, como a Torá ensina, para juntos remarmos em direção a essa redenção final, que nós acreditamos será bem breve em nossos dias. Agora, Rav Yacov, esse conflito atual, Israel-Ramas, e sempre tem essa associação do povo judeu com o povo árabe. De onde nasceu esse conflito? Porque nós estamos presenciando esse momento atual. Ele também é histórico? Não tem conversa? Não tem diálogo? Não tem acerto? Boa pergunta, Fernando. Veja, o pretexto do conflito, como muitos sabem, é território. Mas como as pessoas mais cientes e cultas e, enfim, sabem, o território é só o pretexto. Não é realmente o motivo do conflito. Eu vou tentar explicar aqui, de uma forma bíblica, qual é o motivo do conflito. Ok? Historicamente, os povos cristãos, eles são descendentes de Esaú. a Kabbalah, ela fala a seguinte história. Jacó recebeu as bênçãos de Isaac, Esaú ficou com raiva dele, perseguiu e quis matá-lo. Jacó fugiu e, realmente, Esaú não conseguiu matá-lo, eles se reencontraram 20 anos depois, fizeram as pazes e cada um tomou seu rumo. porém, a Kabbalah fala que Esaú, ele reencarnou numa outra personagem e essa pessoa, ela matou Jacó, sim, e várias vezes. Ele se vingou, realmente. Quem foi essa personalidade? Então, aqui, gente, é uma coisa que a Kabbalah fala, Esaú em hebraico, escrito com três letras, Ein, Sin e Vav. Mas a Kabbalah fala que existe um local na Torá, que existe quatro letras, Esaú com quatro letras, Ein, Sin, Yud, Vav. E quando você muda essas letras de... Como é que se chama? Posição. De local? De posição? Então, ela forma a palavra Yeshua, que significa o Nazareno, Jesus. Realmente, a igreja cristã, ao longo dos anos, se vingou de Jacó, como eu mencionei aqui, a perseguição nas cruzadas, nos libelos de sangue, nos pogromos, na Inquisição, e etc, 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 etc. O nosso Reb de Lubavitch, que é um profeta da nossa geração, nós temos aqui a foto dele, ele disse que Esaú está retificado já. Esaú já está de bondadas com Jacó. E nós vemos hoje uma paz, uma harmonia entre os judeus e os cristãos fantástica. Hoje em dia, o problema das perseguições não são mais os cristãos como eram naquela época. hoje o problema está em Ismael. Os árabes, eles são os descendentes de Ismael. Se eles não são descendentes físicos na linhagem biológica, eles, pelo menos, eles têm essa visão, essa filosofia de que vieram de Ismael. Ismael, veja, ele, biblicamente, quis matar Isaac. quando Rebeca viu isso, aliás, desculpa, quando a Sara viu isso, ela pediu para Abraão expulsar o Ismael e Abraão expulsou o Ismael de casa. Então, agora, a gente vê isso que o Ismael quer voltar para casa. Ele tenta voltar para Israel, porém, a história do território é um pretexto, como a gente sabe, porque de Gaza, Gaza, há 15 anos, 19 anos atrás, aliás, era comandado por Israel. Tinha lá vários e vários assentamentos judaicos, vários e vários kibbutzim, moshav, que a gente chama, muitos judeus morando lá. Israel tirou os judeus à força de suas moradias para que tivesse uma paz. Eles deram isso para os palestinos, falaram, gente, agora, acordo de paz, fiquem com o território de vocês, somos irmãos, somos amigos, temos paz, temos harmonia, ok? Ok. Não demorou muito tempo e começaram a vir os foguetes de lá. Então, se nós fazemos um acordo, é um acordo de homem, é um acordo de gente séria, tem que ser respeitado, concorda? Então, aqui, o problema não é o território. Um acordo, todo mundo tem que ceder um pouquinho, Israel cede o território, você cede outra coisa, ok. fizeram um acordo, mas quando o acordo não é respeitado, o que a gente pode esperar? Do próprio território, que foi cedido para eles, o que eles fizeram? Construíram um túnel subterrâneo, construíram lá uma milícia, um exército, para acabar com Israel, para assassinar civis, e assim por diante. Então, o território aqui é só uma desculpa. A verdade bíblica mesmo é que Ismael, ele agora está querendo, não sei se se vingar, ou voltar ao território, alguma coisa assim. Porém, a gente tem que saber que o território foi dado para Abraão. Abraão entregou isso a Isaac, Isaac entregou isso para Jacó, como está escrito na Bíblia, tem os versículos que a gente pode mostrar. Então, sendo assim, é um território que pertence ao povo judeu. Eu não estou falando aqui de 48, desse dão da ONU, eu estou falando aqui da Bíblia, que todo mundo concorda com isso, cristãos e muçulmanos. Todos acreditam que ela foi entregue a Moisés no Monte Sinai. Todos acreditam que ela foi entregue para Moisés no Monte Sinai. Então, sendo assim, não tem discussão, é uma terra que Deus deu para o povo judeu. O grande erro que eu posso mencionar aqui foi Deus deu essa terra para o povo judeu. E Ariel Sharon, em 2005, resolveu entregar essa terra que Deus deu para o povo judeu, Gaza, para os palestinos. Então, isso foi um grande erro. Eu não quero dizer que isso trouxe todo o massacre, mas, estrategicamente, realmente, abriu as portas para o que aconteceu. bom, você comentou algumas vezes a palavra profecia. Nos estudos judaicos, isso que está acontecendo agora já foi registrado anteriormente? E se já foi registrado, como que vocês, segundo a religião que você prega, do judaísmo, que você acredita que vem pela frente? Ok, Fernando. Veja bem, existem alguns rabinos contemporâneos hoje relacionando o que está acontecendo com a guerra de Gog ou Magog. Essa guerra, ela está registrada em, por exemplo, Zacarias, ela está registrada também em outros profetas, que prevê uma grande guerra antes da revelação final do Messias, antes da redenção final. Porém, eu não compartilho com essa ideia, eu vou explicar por quê. Hoje em dia, nós temos um profeta sim, um profeta como Samuel, um profeta como Moisés, um profeta como Jeremias, como Isaías, como Zacarias, como Sofônias, como Isaías, como os grandes profetas que o povo judeu teve. Isso não é coisa do passado, nós temos um profeta hoje em dia. O nome dele é Reb de Lubavitch. É o nosso mentor espiritual, vocês podem ver a foto dele aqui, nós seguimos ele. e eu vou explicar um pouquinho sobre ele para você entender a grandeza desse homem e a profecia que ele falou sobre esse momento. O Reb foi um líder judaico que nós nunca tivemos na história. As pessoas conhecem Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Ele não foi menos que nenhum deles, muito pelo contrário. Ele foi um homem, um grande profeta, um homem erúdito que não teve igual a ele dentro da Torá, em todos os pontos da Torá, na Kabbalah, na parte litúrgica, na parte gramatical, na parte literal, em tudo, tudo, tudo. Ele foi um homem ativista comunitário que o povo judeu não viu igual a ele. Ele assumiu a liderança do movimento racídico, o movimento rabado e, consequentemente, a liderança judaica mundial em 1950. Cinco anos depois do Holocausto, o povo judeu estava quebrado. muitos tinham medo de ser judeu, medo de mostrar na rua a sua identidade judaica. E o Rebe, ele começou uma revolução. Ele começou a enviar rabinos para o mundo inteiro. Lá do local dele dos Estados Unidos, onde é a sede mundial do movimento rabado, ele mandou rabinos para todos os cantos da Terra. É difícil você achar hoje uma cidade onde não tenha um rabino rabado. O mundo inteiro. eu vim, semana passada, eu estava no Congresso Mundial dos Rabinos Rabada, tinha cerca de 5 mil rabinos lá, nem todos puderam nem todos puderam comparecer, os rabinos de Israel, muitos não puderam vir, mas ele começou uma revolução. Ele transformou o judaísmo no mundo inteiro. Ele foi um grande profeta, grande profeta. Eu vou dar um pequeno exemplo, Fernando. Nós temos tempo, Fernando? Quanto tempo? Temos mais 10 minutos. Ok, então eu vou dar um pequeno exemplo aqui para vocês da minha vida particular. Na Guerra do Golfo, em 1991, eu morava em Israel. Saddam Hussein ameaçava a enviar mísseis e armas biológicas, bombas químicas. Os generais de Israel desesperados, todo mundo de Israel tinha que andar com uma máscara de oxigênio a tiracolo. Em toda casa de Israel tinha que ter um quarto hermeticamente fechado, quando soava a sirene, todos corriam para esse quarto e trancavam. Colocavam suas máscaras a tiracolo, se tivesse ataque químico, todo mundo tinha que vestir a máscara. Minha mãe me ligou desesperado, eu morava no Rio de Janeiro na época, minha mãe falou, Jacob, eu estou te mandando um bilhete de areiro para você voltar no primeiro voo para o Brasil. Falei, mãe, você sabe o Rebbe de Lubavitch, ele é um profeta. E ele falou que aqui em Israel é o lugar mais seguro do mundo, que não vai acontecer nada. Ela falou, mas os generais americanos estão falando que vai ter guerra química, os generais israelenses estão falando que vai ter guerra química, Saddam Hussein está falando que vai tacar arma biológica, você tem que voltar. Falei, mãe, o Rebbe é um profeta, você acredita nele ou não? Enfim, conversamos, acabei ficando, fiquei estudando, precisava estudar a Torá lá. Quem estava em Israel, gente, viu milagres, viu que o Rebbe tinha razão, lançaram 49 mísseis e nenhum judeu morreu de um míssel. No final da guerra, Saddam Hussein lançou um míssel no acampamento americano que estava acampado no Sinai, no exército americano, morreram 150 soldados de um míssel só. Mas em Israel, nenhum míssel conseguiu matar, nem judeu. Nessa guerra, gente, quantos mísseis foram lançados pelo Hamas? Eu não sei, perdi a conta, 15 mil, 20 mil, 25 mil. Mísseis que não acabavam mais. E nem judeu, praticamente, morreu dos mísseis. O Rebbe avisou isso. Agora, pensa comigo. Quem pode, lá dos Estados Unidos, se levantar, receber sobre si a responsabilidade de 6, 7 milhões de pessoas que moravam na terra de Israel naquela época e falar, não fujam de Israel, fiquem aí. Ele falou várias vezes. Ele mandou gente viajar para Israel. Quem pode se levantar e receber a responsabilidade disso contra prognósticos americanos, generais israelenses Saddam Hussein? Se ele não visse isso de uma forma clara, uma pessoa sana não poderia falar uma palavra dessa. Isso foi um pequeno exemplo. Depois disso, aliás, antes disso, na quebra do bloco comunista, o Rebbe começou a avisar as pessoas de Israel que escutem, vai vir muito, muito judeu russo para Israel, comece a preparar locais de absorção para tantos judeus. Ninguém imaginava isso. era mais fácil se abrir o Mar Vermelho de novo do que tirar um milhão de judeus da Rússia, gente. Vamos ser sinceros, na época do bloco comunista, do comunismo imperava lá, ninguém imaginava que aquilo ia cair da maneira que caiu. Ele mandou um professor Herman Branova, que estava em Israel naquela época, ligar para judeus na Rússia e avisar que em breve eles estarão fora da Rússia. Ninguém acreditou. Isso foi em 88, 89. Depois, quando aconteceu a perestroika, a quebra do bloco comunista aquilo foi uma coisa que ninguém acreditou. Gorbachev, que fez toda essa perestroika, foi para Israel, se encontrou com esse Herman Branova. Herman Branova avisou para ele que em 88, 89, o Reb de Lubavitch avisou que isso ia acontecer. E ele falou, o Gorbachev falou, nessa época eu subi no poder, eu não imaginei fazer o que eu fiz. O Reb era o grande profeta. quem quiser se aprofundar, estudar um pouquinho sobre o Reb, eu aconselho, vale a pena. É um profeta, o profeta Samuel, o profeta Moisés, nos nossos dias, gente. Ele é um homem muito sagrado e o tempo é curto para a gente falar sobre ele, podemos falar aqui até amanhã. Mas, ele falou uma profecia em 1991. E aqui uma introdução, gente. O Reb nunca falou, gente, eu sou um profeta. Nunca falou, eu sou um profeta. Ele falava as coisas, as coisas aconteciam. A gente via, uma por uma, nunca caiu um fio de cabelo daquilo que ele falou. Para pessoas particulares e para comunidades, coisas comunitárias. Tem centenas, milhares de exemplos que a gente pode contar aqui. A única vez que ele falou sobre ele, que ele era um profeta, foi em 1991. Ele começou a explicar, de acordo com a Torá, que hoje em dia ainda existem profetas. E ele mencionou, meu sogro foi um profeta, sogro dele, falecido, era o Reb anterior de Rabat. E ele falou, e a profecia continua através de seus alunos. Gente, entre nós. Quem era o único aluno dele que era profeta? Aluno do sogro? Era o Reb. Não tem dúvida, hoje em dia. E quando a gente fala profeta, são pessoas elevadas espiritualmente. O profeta é uma pessoa que nunca teve problema com o som animal, nunca teve raiva, inveja, ciúmes, gula, ganância, luxúria, nada disso que a gente conhece. É um homem que está conectado com Deus 24 horas por dia, problemas materiais não afetam ele, serve a Deus dia e noite. Isso é um profeta, seu candidato a profeta, aliás, e quando Deus deseja mandar uma profecia para o mundo, manda através de uma pessoa dessa, e o Reb era um profeta. A gente via milhares de coisas que ele falou e aconteceram. Coisas mais absurdas, como eu dei dois exemplos agora, da queda do bloco comunista, e da guerra, ele recebeu a responsabilidade dele de 7 milhões de pessoas naquela época em Israel. Então, o Reb, sem dúvida, era um grande profeta. E aqui, ele falou uma profecia em 91. Ele falou que a profecia foi continuada através de seus alunos. E a profecia é que o Messias já já está chegando. Então, gente, nós estamos muito próximos à redenção. Nós estamos muito, muito próximos à redenção. já já o Messias está chegando, o Mashiach verdadeiro. Entre nós, o Reb, ele deu muitas e muitas, o Reb deu muitas e muitas mensagens em entender que ele próprio seria o Mashiach, ele próprio seria o Messias verdadeiro. Então, gente, nós nos encontramos na era messiânica, já no limiar da era messiânica, já já, Fernando, a gente vai ter o mérito da revelação. e essa guerra que está acontecendo, eu acho que é um prenúncio para isso tudo. Eu acho que isso está acontecendo, está mexendo com as coisas lá em cima e vai trazer uma grande revelação, uma grande bênção, vai trazer paz para o mundo inteiro. Logo, logo, em breve, nossos dias, amém. Bnei Noir, é isso? É assim que se pronuncia? Isso, Fernando, Bnei Noir. Tá. O que é essa entidade? Eu vejo aqui nas redes sociais, tem muita, muita informação dela. Dá um resumo para nós. Exatamente. Bnei Noir, traduzindo, são os filhos de Noé, são não-judeus, que eles gostam do judaísmo, e eles querem aprender judaísmo e servir a Deus junto com os judeus, sem precisar se converter ao judaísmo. É o movimento, o Bnei Noir, é o movimento que nós lideramos aqui no Brasil, com sedes praticamente no Brasil inteiro, hoje existem dezenas de milhares de Bnei Noir no Brasil, talvez é o movimento que está mais crescendo ultimamente, e... É só no Brasil que tem outros países. Existe em vários países também, porque isso foi o Rebbe de Lubavitch que ele trouxe da Torá e falou, precisamos ensinar para o mundo inteiro um caminho para servir a Deus, as sete leis dos filhos de Noé. fomos ordenados a ensinar no Monte Sinai por Moisés, porém, devido a todas as perseguições que tivemos durante esses dois mil anos, não tivemos a oportunidade de sair para o mundo afora e falar, olha, existe um caminho para a gente servir a Deus junto, para todo mundo servir a Deus junto conosco. Porém, o Rebbe pediu, então os ministérios rabais do mundo inteiro começaram a fazer esse trabalho. O Rebbe trouxe à tona isso na década de 80, e como realmente é uma coisa diferente, estamos quebrando, digamos, tabus de dois mil anos, talvez demorou a entrar na cabeça dos rabinos ou modus operandi, como é que faz isso? Como é que a gente sai para o mundo e ensina a Torá? Eu próprio, no início, não sabia como fazer isso, mas, Jogacinho, a gente vai aprendendo, existe hoje um movimento menor no mundo inteiro. Além do Brasil, eu posso mencionar alguns países onde esse movimento também é bem avançado, você tem em Equador um movimento bem forte, você tem Filipinas, você tem no México, na Rússia, Quênia, Etiópia, França, em vários lugares, enfim, em vários lugares, assim, comunidades, bem-nó, onde eles se encontram no sábado, no domingo, durante a semana, para rezarem, para estudarem, para aprenderem mais sobre o judaísmo e para servir a Deus junto com o povo judeu. Tá. O Javi Yacov, para os cristãos, principalmente no Brasil, que a maioria absoluta é cristão, muita gente já acredita que estamos vivendo o apocalipse e a volta de Jesus Cristo para os cristãos. E eu gostaria de saber, na sua interpretação, em que momento o judaísmo está vivendo nessa guerra aí que estamos todos nós, né, envolvidos, e a sua interpretação de Jesus Cristo. Veja, Fernando, como você mencionou, o judaísmo é diferente. Nós acreditamos num outro Messias, que é o Reb de Lubavitch. Ele, de acordo com a Torá, preenche todos os requisitos para realmente trazer a paz ao mundo, trazer o mundo retificado, um mundo onde toda a humanidade será inclusa e não excluída, mas todos os irmãos juntas vão servir a Deus de uma forma harmônica, né. E essa guerra que está acontecendo, como eu mencionei também, nós acreditamos que de alguma forma ou outra ela está relacionada com essa redenção. Foi iniciado aqui um processo. Nós, simples seres mortais, seres humanos, talvez não conseguem entender os planos divinos, porque dessa forma, enfim, o que a gente acredita realmente é que iniciou um processo. Até porque o Reb, ele falou sobre isso 30 anos atrás, o processo da redenção é semelhante natural, um parto, então se a mulher estava grávida há um tempo atrás, nada volta para trás. Se não nasceu naquela hora, agora vai nascer. O bebê, ele evolui somente. Então a redenção está evoluindo e vai chegar um momento em que toda a humanidade será abrindo a orro, eu acredito. E juntos vamos servir a Deus de mãos dadas. Eu sei que é difícil falar a palavra tempo, né. Ah, vai acontecer agora, vai acontecer em 2030, 2040, mas vocês estudam a questão de tempo, já que você fala muito sobre Kabbalah? Boa pergunta, Fernando. Veja, existe um ponto na Kabbalah onde menciona um fato de 40 anos desde a aparição do Messias até a redenção final, mas esse tempo não é final, nós não podemos apontar uma data, isso não dá para apontar. Existiu grandes sábios do povo judeu no passado que tentaram apontar data e realmente nessas datas que eles apontaram aconteceram fatos históricos que de uma forma ou outra estavam relacionados com a redenção. O nosso Rebbe ele não deu nenhuma data, mas ele falou uma profecia e de acordo com a Torá a definição de profecia é o seguinte, quando vem um profeta que sabemos que ele é um profeta verdadeiro e ele fala uma profecia ruim, destruição de algo, guerras, Deus ele não é obrigado a cumprir essa profecia do profeta, porque Deus ele é todo piedoso, ele pode perdoar, as pessoas podem se arrepender e Deus anula o decreto como nós temos na Torá no Tanar o exemplo de Jonas ele advertiu e admoistou a cidade de Nimvé e não aconteceu a destruição e era um profeta verdadeiro porém quando vem um profeta verdadeiro e fala uma profecia boa nesse caso Deus não volta atrás porque essa é uma regra que ele colocou na sua sagrada Torá e outorgou a Moisés então hoje em dia nós vivemos uma situação em que se levantou um profeta verdadeiro e ele falou que já já está chegando o Messias o Messias verdadeiro então Deus não vai voltar atrás isso vai acontecer em breve nós não conseguimos apostar nenhuma data mas nós temos convicção plena que esse processo já iniciou e que bem breve a gente vai ter o mérito de ver isso se materializar na frente dos nossos olhos bom quero agradecer aqui Rav Yacov quem quiser conhecer mais essa não sei se ele instituição Bnei Noar como é que faz Rav Yacov por favor perfeito Fernando ele está com a comunidade de entrar no nosso site Bnei Noar Bnei Noar difícil de escrever B de bola N de navio E de Ernesto E de índio N de navio O de Osvaldo A de Ana C de casa H de helio .org .org .br está convidado a conhecer um pouquinho do nosso trabalho e aquilo que a gente puder contribuir e ajudar estamos aqui eu agradeço a oportunidade Fernando é esse daqui Rav Yacov perfeito exatamente exatamente vou deixar o link aqui embaixo para facilitar ótimo muito obrigado Fernando pela divulgação eu agradeço a oportunidade qualquer pessoa pode entrar em contato qualquer cristão qualquer leigo positivo toda toda pessoa que quiser aprender um pouco mais sobre o judaísmo mesmo não sendo judeu aliás esse site era para não judeus o judaísmo para não judeus está convidado a conhecer o nosso trabalho um pouquinho mais tá bom meus amigos o assunto logicamente é impossível de se fazer em uma live ou até mesmo em mil lives é interminável mas quero agradecer aqui a presença do Rav Yacov que gentilmente aqui deu o seu espaço é uma conversa introdutória prometo trazê-lo novamente aqui porque temos muitas perguntas aqui a audiência está cheia de dúvidas mas entre em contato com o site ali e você terá também as respostas de forma mais direta Rabino muito obrigado e até a nossa próxima live muito obrigado Fernando estou à disposição e eu agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês eu que agradeço gostou deixa aí o seu positivo compartilhe essa live aí no grupo da família no grupo da empresa para quem quiser saber mais sobre o judaísmo muito obrigado a todos até a próxima live tchau